é um rolê no meio da floresta aqui ó o barulho dos animais aí tô indo a mãe dos espiripira, espiripira, maravilhoso tem rio, hein? uma pedra ali, grande ó passa o rio aí riozinho olha o tamanho da pedra ali escrito tá escrito tudo em candida aí eu não sei o texto ali tem blá 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 oi cadê o rio grandão? não sei vamos no rio grandão pai grandão? é pra quê? quero nadar vamos pra casa vamos pegar as coisas vamos o rio vamos papai vamos ir pra casa vamos pegar as coisas de nadar e vamos pro rio grandão rio grandão? é vamos pra quê? viu papai? ó uma cachoeira cachoeirinha cachoeirinha vou morar vou morar vou morar em português português eu vou? é espera aí ô o que que tá correndo? oi? oi pode ficar olha lá pode ficar olha lá pode ficar olha lá ele parou ali não pode vir pra cá mãe pode ir de canção ali ó canção ali ó é um lugar que eu vi oração mesmo você vai orar pãe? ó vai orar em banheiro legal aqui é um lugar sagrado ó tem trilha que vai pra lá sobe a montanha ó ali ó cadê? aqui ó cadê eu vi pai? cadê eu vi? que rio menino? eu não vi eu não vi subindo aqui subindo as montanhas aqui será que lá de cima dá pra tem uma vista bonita? tá? tá baixo não sei até onde vai vamos seguir a trilha né? ixi como ele vai descer igual? pelo mesmo caminho que a gente subiu ixi ele vai sair mas não foi lá só se você rolar eu não vamos seguir a trilha tô com medo com medo de que? ó meu eu quero ir pra pra casa vai até onde será hein? ali é a casa do macaco me segue cuidado com cobra hein? é? cobra? é já viu uma cobra ali ah você viu nada se tivesse visto você tinha falado pra mim não pode não pode não pode não pode rapaz aqui já morre ó tá com medo imagina de noite aqui que escuridão que é ó medo de noite dá ó é um medo né? por quê? só se aparecer um urso por quê? por quê tem isso aqui pai? tá avisando alguma coisa pra não cair? o que achou aí? um porco espinho? tem essa vista aqui se o tempo estivesse limpinho daria pra ver longe aqui tá fumaçado ó não dá se tivesse o tempo limpinho nossa dá pra ver bem longe a vista né? e onde que é a praia? praia? não dá pra ver daqui sim foi com a minha mãe e a família e a mulher e outros pais já tá bem alto já ó o tamanho da árvore tá subindo bastante ó valeu tono mais um pouquinho a caixinha aqui ó o que que é essa caixinha? vou colocar alguma coisa não vamos ver aqui ó olha essa pedra esculpida aqui que já é o altão ó eu tô é suando já hein ó 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